Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, pedido de desconsideração da personalidade jurídica que for indeferido impede nova solicitação no mesmo processo. O entendimento foi firmado em uma ação de execução de honorários advocatícios ajuizada por um credor contra uma empresa. Na origem do caso julgado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença que havia deferido o pedido do credor, um advogado, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O advogado em questão apresentou então novo pedido de desconsideração em autos apartados, alegando novos fatos e documentos. Mas a Corte Estadual indeferiu novamente o pleito sob o fundamento da existência de coisa julgada material. No recurso especial ao STJ, o advogado alegou que a decisão interlocutória que indeferiu o primeiro pedido dele não gera coisa julgada material. Na terceira turma, os ministros negaram provimento ao recurso especial. De acordo com a relatora, a ministra Nancy Andrigui, deve ser reconhecido o trânsito em julgado da decisão que avaliou a desconsideração da personalidade jurídica. Isso, segundo a ministra, torna preclusa a possibilidade de uma nova análise de pedido idêntico no mesmo processo, ainda que em autos apartados.